O outono é a estação do ano em que os dias vão ficando cada vez mais curtos e escuros. A Suécia, situada no norte da Europa, está entre os lugares mais afetados pela falta de luz solar. E os habitantes da Suécia, é claro, acabam sendo afetados por isso de alguma forma. A Suécia me afetou muito, eu devo dizer que eu me fico muito mais cansado, e eu me fico mais cansado antes. A Suécia me afetou muito mais cansado, e eu me fico mais cansado, mas eu me fico mais cansado durante o ano. Os dias mais curtos e as noites mais longas mudam cada um de uma maneira diferente. No sul da Suécia, onde estamos, o sol ilumina por aproximadamente seis horas e meia em dezembro, sendo a maioria dos dias nublados e chuvosos. Eu me sinto que eu estou meio reláctado em fazer coisas. Eu não me sinto inspirado durante o período escuro do ano. Normalmente, eu digo que eu comecei a hibernar. E uma outra coisa é que nós não usamos as escuridão na sala de crianças. Normalmente, nós temos que colocar as escuridão lá para que eles possam dormir durante as noites e as noites. Mas agora nós não usamos elas. Não em todo lugar. Mas a vida tem que continuar sem a luz. O que fazer para não deixar a escuridão desses dias acabar com a saúde física e mental? Nós olhamos cendalas, e, você sabe, entrar dentro, assistir um filme, se divertir. O que mais importante é que tem luzes em todos os lugares. Então, muito mais luzes do que nós normalmente temos. E mesmo, tipo, as escuridão e as escuridão e as escuridão. E, claro, muitas canções também, para que as escuridão se sentir mais coisado. Nós tentamos ir para fora durante as semanas. Então, há algumas horas durante o meio do dia, onde nós podemos ir para fora. Eu não consigo lidar com a escuridão. Mas, na verdade, eu não consigo lidar com a escuridão. Eu não consigo lidar com a escuridão. Eu vou procurar para a escuridão. Eu viajar para qualquer lugar onde é solido e quente. Eu sonho de apenas cortar uma semana fora dessa misericórdia. 21 de dezembro é o dia mais escuro do ano. É quando a falta de luz chega ao seu ponto máximo. Um... É um turno de volta para a escuridão. Para a escuridão. Para a escuridão. Eu sei que, ok, vai começar a virar lentamente. Mas você não vai notá-lo até o fim de fevereiro. Mas... É... É... É simbólico significado de esperança. Esperança para mais tarde. Esperança para mais tarde. Eu diria, verdadeira vida. O dia mesmo não significa muito. Mas... É me sentir feliz. Que agora, todos os dias vão ser mais 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 luz. E mais luz. E aí... E aí...